Para a gente finalizar, então, Ananda, temos aí dados com relação ao vestibular 2024 do IFIP, que apresentou aí uma abstenção entre os inscritos. Exato, uma abstenção alta, porque ontem aconteceu o vestibular do IFIP 2024, que garante entrada a cursos superiores nos 17 campos do IFIP espalhados pelo Piauí. 11 mil candidatos se inscreveram e, segundo o Instituto Federal do Piauí, a abstenção foi de 30%. A redação teve como tema os desafios do combate à fome no Brasil e as provas foram aplicadas ontem, no dia 26, no domingo, na capital e em mais 16 cidades no interior do Piauí, na região metropolitana do estado. Além da redação, os candidatos responderam a uma prova objetiva com 70 questões de múltipla escolha, com competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Já na prova de redação, os estudantes tiveram que produzir um texto dissertativo argumentativo no gênero prosa. O gabarito preliminar será divulgado hoje, nesta segunda-feira, no site oficial do IFIP. O resultado final do vestibular será divulgado a partir do dia 29 de novembro deste ano e, ao todo, serão mais de 2 mil vagas disponíveis nos 17 campos do estado. Tá, então, informações a respeito do vestibular do Instituto Federal do Piauí, para você que também agora vamos continuar acompanhando os dados de quando vai trazer os resultados, a gente vai continuar acompanhando e mantendo aqui a nossa audiência informada. Obrigada, Ananda, pelos seus destaques, a gente aguarda você amanhã aqui no Notícias da Boa. Obrigada e até logo. Oito horas e vinte e oito minutos, deixa eu dar um recado para você.